Olá pessoal, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo da resenha desses lápis de cor aqui da MAPED Color Peps Star. Então, vamos lá! Então, gente, eu já tinha lápis da MAPED, só que aquareláveis, e eles vêm em 24 cores, e eu gostei muito deles, e eu até botei aqui na minha caixinha, onde veio a minha Applejack. Mas, então, vamos ver, vamos testar esses lápis. MAPED Música Música Então, gente, aqui estão os lápis. Eu vou começar pintando a pele dela. Então, para a pele, eu vou pegar este aqui. Música 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 Então, gente, terminei aqui a Mulher Maravilha. E eu gostei muito desse lápis. E como eu já tinha dito, eu já tinha usado o lápis da MAPED, só que aquarelável. Eu nunca tinha usado um desses comuns. Música 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 Então foi esse vídeo Beijos e tchau